Pimentinha pode ser o principal desfalque do Sampaio para o confronto diante do Esporte Clube Vitória da Bahia. Jansen, Mikael, Pará podem retornar ao time. Neto em observação, vamos destrinchar tudo do elenco tricolor para esse confronto diante do Vitória. Sérgio Frota critica a logística para chegar em Fortaleza. O Fernando Machiore tenta se explicar também. Bem, o Luiz Daniel, principal jogador do Sampaio no jogo, fala aqui no canal Lécio Costa Narrador. Estamos de olho no Vitória da Bahia, adversário da próxima sexta-feira. E a Série B prossegue nesta segunda para o fechamento da rodada 32. Tudo bem, minha galera? Seja muito bem-vinda de volta aqui ao nosso canal Lécio Costa Narrador. Inscreva-se, acione o sininho de notificações, seu joinha, muito importante para o fortalecimento do canal. Compartilhe e deixe os seus comentários aqui para o Fala Galera. Quero te apresentar mais uma vez a camisa número 1, uniforme do Sampaio Corrêa. Esse é o uniforme do sorteio para o dia 5 de novembro, o sorteio deste mês. A gente te convida para nos ajudar a fortalecer o canal participando do sorteio dessa camisa linda do Sampaio Corrêa. A sua inscrição, R$2. Se você quiser mandar duas inscrições, por exemplo, você faz uma transferência de R$4. Se você quiser mandar R$10, terá cinco oportunidades, são cinco inscrições. E assim sucessivamente para você participar dessa linda camisa do Sampaio Corrêa. A galera que está participando por enquanto é essa aqui. Mas você pode também sair todos os dias até o dia do sorteio aqui, com seu nome no canal Lécio Costa Narrador. Então no finalzinho eu vou falar o nome de toda essa moçada aí. Tá bom, minha galera? Vamos nessa. Sampaio Corrêa retomou os treinamentos nesta segunda-feira. Depois de um empate diante do Ceará, o vovô Alencarino, lá na Arena Castelão. Você observou, de acordo com as arquibancadas, que não tivemos um grande público do Ceará, como é costumeiro. Pelo fato da equipe já ter jogado a toalha em relação à classificação e já não terá mais chances mesmo. E agora permanece, também não vai cair, continua permanecendo ali com as suas chances apenas para a Série B em 2024, para tentar retomar em 2025 a Série A. As coisas não deram certa também para o alvinegro de Porangabuçu. Mas o Sampaio Corrêa ainda continua em momentos delicados na competição. Esse ponto foi muito valioso, foi muito importante. A defesa do Luiz Daniel, então, foi espetacular na cobrança de pênalti do Eric e foi uma defesa maravilhosa. Então o Sampaio Corrêa somou mais um pontinho. Esse é o ponto que a gente disse, foi um pontaço. É o ponto que vale verdadeiramente do time tricolor. E agora é focar de novo, mais uma vez, o outro adversário dentro de casa. Pois o Sampaio Corrêa está sem vitória. Nesse último jogo, o Sampaio atuou dentro de casa contra o Novo Horizontino, foi empate. E agora o Sampaio, que é o time que mais empatou no Campeonato Brasileiro, já são quantas, meu Deus do céu? São 15 empates do Sampaio Corrêa. 15 empates do Sampaio, 15 vezes 3, o Sampaio conquistou 15 pontos e perdeu 30. 30 pontos só em empate no Campeonato Brasileiro. Convenhamos, é muita coisa. Mas esse é um empate que a gente está fora de casa, legal, bacana. Mas nos dois últimos jogos, o Sampaio conquistou 2 pontos e perdeu 4. Aí é uma situação, sem dúvida nenhuma, dramática. Em 6 pontos disputados, você conseguir 2. É a hora do Sampaio Corrêa vencer. E a hora de tentar vencer é o adversário difícil, perigoso, dramático. É agora. O Sampaio tem que vencer agora. Não interessa se é o Vitória, não interessa se é o Esporte, não interessa se é o Juventude, não interessa se é o Guarani, as equipes que estão brigando, mas na parte de cima da tabela, se é o Atlético-Goniense. Dos quais alguns o Sampaio já até jogou, desses que citei aqui. O Campeonato Brasileiro da Série B, ele tem uma classificação do segundo turno que não é o Vitória que está lá na frente, que não é o Esporte que está lá na frente. Pode crer. Mas eu te conto já já quem é que está lá na frente. Antes, galera, eu quero te dar uma dica aqui da caninha do ouro. Apresentamos a você a cachaça mais autêntica e saborosa do Brasil, feita com paixão e tradição, que marca a vida das pessoas. Esteja você em uma festa animada ou apenas relaxando em casa, a nossa caninha do ouro é a melhor opção em qualquer ocasião. Peça agora a sua caninha do ouro, da autêntica caninha brasileira e deixe o sabor do Brasil invadir o seu dia. Para pedidos e mais informações, ligue para 98-815-61-17. 81-15-61-17. Cachaça, tradição, paixão e sabor. Apenas para você. Caninha do ouro, a melhor opção em qualquer ocasião. Não se anime não, hoje é segunda-feira, beba com moderação, devagarinho, devagarinho. Então, galera, o time do Sampaio Corrêa agora, o foco é o Esporte Clube da Vitória, com um monte de problemas que o Sampaio Corrêa tem. Seu principal problema, o Pimentinha. O Anderson Vanderland, que apanha mais do que boi ladrão, que apanha mais do que pandeira e noite de forró, foi assim. O que eles batem no Pimentinha é algo de espetacular. Toda jogada do Pimentinha, ele já sabe que o Pimentinha vai chegar junto. O Pimentinha é um jogador muito habilidoso, muito viril. Então, a ordem é um vai na bola, outro cerca, se não der, mata. Não der na grande área. Mas, poxa, tenta fazer a falta fora da área. Contra o Novo Horizontino, esse não é o lance que a gente... É um dos pênaltis que não foram marcados favoráveis ao Sampaio Corrêa. Eles disseram que o Pimentinha é esse driblador, o maior driblador do futebol do estado do Maranhão. Ele apanha pra caramba. E aí, nesse jogo de ano do Novo Horizontino, que não é essa imagem, repito, mas, se não me engano, foi o César Martins, que atropelou o Pimentinha. Chegou batendo no Pimentinha, torceu os joelhos do Pimentinha, que ainda jogou, galera. Jogou machucado até momentos finais do jogo, quando saiu de campo. Quer dizer, não foi aquele jogador brilhante, como costuma ser, porque é um jogador habilidoso, que produz bastante, que quebra as linhas, que o torcedor gosta de ver atuar, porque é aquele jogador insinuante, que vai pra cima mesmo, não tem medo de adversário, pode ter dois metros de altura. Mas, existem momentos que o árbitro também precisa coibir esse tipo de prática de jogo, principalmente quando você faz rodízio pra você bater no jogador. Então, o Pimentinha, ele apanha muito. O Pimentinha é o jogador avisado pelos adversários, pela dificuldade que tem de se marcar o Pimentinha. Então, nesse jogo diante do Novo Horizontino, ele acabou sofrendo uma toção. Você se lembra que ele ficou ainda um ou dois minutos fora de campo, sendo medicado, colocaram aquela água milagrosa, que a gente chama, né? E aí ele acabou voltando pro jogo, mas teve uma toção. É ligamento colateral. Isso aqui é uma lesão pra você ficar pelo menos um mês, 30 dias em recuperação fora. Mas o Departamento Médico do Sampaio quer recuperar já pro jogo da sexta-feira, pelo menos alguns minutos em campo, pra jogar diante do Vitória da Bahia. Se vai conseguir jogar diante do Vitória da Bahia, se não vai ser prematuro, e aí depois você vai perder Pimentinha pro restante dos jogos. Eu não sei. Eu acho que eu aguardaria um pouquinho. Eu recuperaria o jogador. Esse jogador é muito importante. Se ele estiver inteiro nos jogos restantes do campeonato, faltam seis jogos pro Sampaio correr, eu confesso que eu, sinceramente, não colocaria o Pimentinha. Recuperaria o Pimentinha. Sampaio tem jogador. É só colocar em campo. É só o professor não inventar. É só o professor colocar em campo aquele jogador verdadeiramente da sua posição. Você tem o Riquelmo, que atua pelas beiradas, mas ele é meia de ofício. É meia atacante e entra bem nos jogos. Você tem o Alan Patrick, que entrou muito bem. Você tem o Jô, que também, quando foi chamado, olha, daqueles 12 minutos que ele participou dos jogos, eu coloquei até o fonezinho aqui, né? Mas foi pra ouvir aqui a entrevista aqui. Mas tudo certo. Então, torcida, teve, inclusive, alguns jogos que o Jô entrou, entrou fazendo boa movimentação. Eu creio que, no momento, é apenas de colocar o jogador na sua posição. Agora, quando você vai fazer improviso, como aconteceu aí com o Matheus Pivô, como aconteceu com o Ferreira, a probabilidade de dar errado é muito grande. E aí o Sampaio tem que ter esse cuidado. O Machuero tem que ter esse cuidado nesse momento. Moçada, eu tenho o Sérgio Frota pra falar aqui também no canal. Mas antes disso, torcida, eu gostaria de falar da RefriCenter. Agora eu quero dar uma dica RefriCenter pra você. Na RefriCenter, você que é refrigerista, você que tem sua loja na capital, no interior do estado, vem abastecer a sua loja aqui na RefriCenter. Temos um precinho super especial e aceitamos o seu cartão de crédito. Tem mais, tem parcelamento especial pra você aqui na RefriCenter. Compressores, rolamentos, amortecedores e todos os acessórios para refrigeração é com a RefriCenter. Unidades no Mercado Central, matriz, há 21 anos, e na Avenida Guajajaras do bairro do São Cristóvão. Quem conhece... Sérgio Frota. Primeiro, a questão da logística, né? Eu tenho sido crítico quanto mais em todos os arbitrais que nós participamos. Já são quatro, né? Da Série B agora, nesse momento, de Sampaio. É um absurdo. Nós ficamos de duas horas até cinco horas no aeroporto. Cancelado um voo e podia ter endossado essa passagem. Por exemplo, Patan, que tinha voo direto. Eu sou crítico quanto mais de ter só a Palas lá, né? E mais ainda. Você viajar com gol. Às vezes endossa, mas... Era pra nós termos chegado aqui em Fortaleza, na delegação, seis horas, nós chegamos meia-noite, foi ser testemunho disso. Pra ter saído duas horas, saímos cinco. Então, o grupo. Eu acho que está unido. E a prova foi no jogo. E, no primeiro tempo, um jogo onde eles tiveram mais posse de bola, mas qual foi a chance que eles tiveram? O Daniel fez duas defesas na bola cruzada. Tiveram pouco espaço. No segundo tempo, que era o nosso objetivo, ganhar. A torcida já estava pegando no pé do time do Ceará. É um time caro, é um time com investimento alto e não está tendo esse resultado todo. E aí, numa jogada infantil do Matheus Pivô, ele tem que dizer isso, né? Ele subiu e pediu desculpa no vexar agora, mas isso não resolve. É infantilidade você subir e dar uma cotovelada, né? No outro jogador dentro da área. Ainda bem que nós temos um grande goleiro e pegador de perna pegou. E mesmo assim, nós tivemos ainda, né? O Matiore mexeu muito bem. No intervalo, ele já veio com o Riquelmo e com o Patrick Alain, que tem treinado muito bem. Pode jogar de segundo, terceiro, ou de meio. E entrou bem. Agora, circunstância com o Amendo. Você jogando com uma equipe tecnicamente muito boa. Em que pese o momento, não sei bom deles. Esperava o acesso, né? E hoje está 42 mais o 43. Nós tomamos um ponto. Nós tivemos um jogo em casa contra o líder, mas o Sampaio vai para a vitória. Então, fica os meus parabéns ao grupo, que soube correr mais para o jogador mesmo, com uma atitude pensada. E por isso, nós vamos premiar sim. Nós vamos premiar esse empate fora de casa. A vitória seria a 100. O empate é 30. E eu espero que o universo tricolor. E eu quero agradecer a presença do torcedor que veio, que fez uma festa bonita, da organizada, né? Não sei, da Tubarões, da... Quem mais que veio aí? Nós finalizamos 50 ingressos. É o que nós tínhamos. 50 para a comissão e 100. Foi o que nós demos lá para o Ceará. Mas é isso. É dizer que o torcedor acredite. Eu tenho certeza que aqui em casa nós vamos fazer um grande jogo, né? E conseguir, nesses seis jogos, o que nos falta. Tenho certeza. Eu sou da área lógica que vai cair essa pontuação, mas nós temos que fazer os 44, 45. Em que pese, né? Vai baixar, mas tem um Havaí que ainda não jogou. Mas nós temos que jogar pela gente. Então, de parabéns ao grupo. Foi um resultado que, consideradas as circunstâncias, pode ser considerado um bom resultado. Primeiro, se empatar com o Ceará, que é um time que ano passado estava na Série A, né? Já falei. Não vive um bom momento. Uma questão interna e externa. Mas o Sampaio leva o ponto. Vamos dizer, é o time que mais empatou. 15 empates. Eu tenho certeza, nesses 15 empates, a gente podia ter 4, 5 vitórias. Então, é isso, Anderson. Vamos botar o time, né? Descansar. Esperar que não aconteça mais isso. Só para corroborar com o que eu tenho sempre falado. A gente não pode ficar na mão de uma empresa só para fazer toda a logística de Série A, Série B, Série C, Série D, Copa do Brasil, Copa do Nordeste. Só para dizer nada contra ninguém. Mas nós sofremos muito. Quem mora, quem está ali em São Luís, o Pai Sandu, que agora subiu para a Série B, já esteve em outra Série B com a gente. Só filmando, só você, vim de São Luís para São Paulo, 3 horas e meia para Brasília, são 2 horas e meia, né? De parabéns ao grupo. Eu tenho certeza que nós vamos fazer essa diferença para que a gente continue na Série B. Há 22 anos, sendo o único representante do Maranhão. Comento já já sobre esse assunto aí do Sérgio Froda. Essa logística é muito ruim. Mebal Alumínio, portas, portões e janelas em alumínio e vidro temperado. Jardim de inverno, instalação e manutenção do seu motor é com a Mebal. Próximo ao sinal do Coatrac, 3238-5050-98802-0326. Não deixe de participar do nosso sorteio no dia 5 de novembro por essa linda camisa aqui. A inscrição vale R$2, você sabe. Se você quiser participar só uma vez, R$2. Se você quiser participar 20 vezes, mande... 20 vezes, R$40, né? Se você quiser participar 10 vezes, R$20. É assim, sensativamente. Quanto mais você participar, mais chances você tem de ganhar. Lembrando, o regulamento é o mesmo do mês passado. Somente R$2 para você participar aqui. Tá bom? Vale R$2 aqui a sua inscrição no canal Léz Costa Narrador. Repito, se mandar R$10, tem direito a 5 inscrições aqui no canal. Os participantes aqui, galera, não deixe de participar. O canal lcnpix.gmail.com para você mandar aqui o seu Pix para nós. Tá bom? E você vai concorrer a essa linda camisa do Sampaio Corrêa. O Frota está certo. Agora, certo em relação à logística de viagem do Sampaio Corrêa. Tem poder de... de... de falar, de ser ouvido. Como foi ouvido no caso da Série C, jogadores desempregados. Então, que eles pudessem ter... ser inscritos para participar da Série B, depois da participação das equipes que não conseguissem classificação. e isso aconteceu numa sugestão dele. É levar a sugestão agora também. Poxa, CBF, presidente. Presidente, tá complicada a situação, não pode, a nossa logística, não é só do Sampaio. Logística de todos. E pra isso ele tem parceiro. Não é só uma empresa aérea pra tomar conta da logística, porque complica a situação. Como complicou. o Sampaio tá bem aqui em Fortaleza pra chegar lá quase meia-noite, saindo daqui, indo pra Brasília, ficando em Brasília, aeroporto, mais de cinco horas de viagem. Isso é uma tensão, não resta nenhuma dúvida, tá cobertíssimo de razão nesse aspecto. Quanto à escalação do time, aí eu não me agradei, o torcedor também não se agradou. Eu não gostei da atuação do Sampaio Corrêa nesse jogo. Torcedor, vamos nós, né? Aqui com o canal Leste Costa Nardou, a gente sabe também que vai ouvir os craques, né? Do Sampaio Corrêa. Luiz Daniel, por exemplo, falando aqui no canal. Feliz, né? Feliz com a minha atuação, feliz com o resultado, né? Diante de... da situação com o jogador a menos, é muito difícil, né? Você suportar a pressão dentro do Castelão, do Ceará, sabemos que ele ia vir pra cima, né? Mas, é exaltar a entrega de todos dentro do jogo, né? Não foi o Luiz, foi os dez que estavam dentro de campo, os outros que estavam fora apoiando, mas a torcida que nos apoiou aqui fora, é um ponto importante que vai fazer muita diferença na reta final do campeonato. Claro, né? No primeiro turno, acho que nós tivemos um ponto contra essas quatro equipes que nós jogamos, que nós vamos jogar agora, né? Então, temos que pontuar, temos que fazer prevalecer o mando de campo contra o Vitória, não importa se tá na liderança, temos que nos impor dentro de casa pra conseguir os três pontos. Acho que a torcida do Sampaio tá acostumada a vir aqui no Castelão e calar a torcida cearense, né? Agradecer a presença de todos, não foi fácil, sei que vieram de ônibus, é uma viagem complicada, mas agradecer a presença de todos, o apoio, isso foi fundamental pro nosso jogo de hoje. Projeto Educando com o Esporte em Barreirinhas com a Lei de Incentivo e o Governo do Maranhão Equatorial Energia. Os momentos pedagógicos são fundamentais para incentivar os jovens a continuarem estudando. O projeto estimula a prática do estudo, pois entende que é por meio da instrução que o ser humano consegue definir e alcançar os seus objetivos de ascensão de vida. Projeto Educando com o Esporte em Barreirinha. É bonito ver o trabalho dessa moçada aí de Barreirinha, professor Carlita, um grande abraço. E o professor Fernando Machioli ele vai explicar aqui, faz referência ao Luiz Daniel que fez uma partida perfeita, claro, perfeita a atuação de Luiz Daniel. Falando. Acredito que assim, tivemos muitos problemas, e não é questão de desculpa, não desculpa, as pessoas têm que entender que fisiologicamente, humanamente, na parte física isso é impossível. Os atletas se apresentaram entre sete e meia e oito horas da quinta-feira no CTI e batemos aqui meia-noite entre treino, entre problemas de avião, de aeronave que tivemos, né? Então uma viagem que era pra durar duas horas e meia, três horas, três horas, durou, né? dezesseis horas contando o dia, né? De trabalho e mais zero. Então isso aí é humanamente impossível, então eu só tenho que parabenizar os meus atletas. Ninguém murmurou, ninguém reclamou, todas essas adversidades foram revertidas em comprometimento dentro de campo. Claro que muitas vezes, né, estudamos, queríamos uma estratégia, como você falou, né, acho que não fluiu na primeira etapa, segunda, iniciamos, tivemos uma expulsão que não podemos ter, né? O Matheus tem que ter esse discernimento, mas nos ajudou e os companheiros dele mostrou o que é o trabalho em grupo, o trabalho em equipe, o trabalho dos nós, né? Todos correram pra ele, se dedicou, um grande menino, né? Grande profissional, então essas coisas no momento final levamos um ponto precioso, a partida de todos foi muito boa, Luiz Daniel hoje teve uma partida impecável em todos os aspectos, em todos os sentidos, né? Então acho que é isso aí que é o grupo, nós precisávamos somar pontos e conseguimos somar, né? Sempre queremos três, mas não deu, uma equipe muito bem treinada, uma equipe muito qualificada, se você pegar aí a parte deles de qualidade, o orçamento não entra em jogo, em campo, em jogo, mas é uma coisa assim monstruosa, né? Uma equipe que veio de Série A, né? Então sabemos da dificuldade, então graças a Deus conseguimos, ok? Eu deixo aqui parabéns à diretoria, parabéns aos atletas, né? O que eles fizeram, o que eles correram, o que eles se dedicaram, o que eles se doaram taticamente, foi impressionante, e levamos um ponto muito importante daqui. Melhor o time, professor, melhor o time para demonstrar a sua capacidade, que eu, sinceramente, ainda acredito que o senhor tem, mas esses jogos em casa, a gente não está gostando dessa formação do Sampaio Corrêa, está deixando muito a desejar, essas tais improvisações, ora com o Vitinho pela esquerda, ora agora com o Pivô, ora com o Ferreira, como atacante, Sampaio tem atacante, Sampaio tem atacante capaz de atacar com qualidade e marcar também com eficiência, tem que marcar, tem que chegar na marcação, porque para fazer igual, os que estão fazendo, que estão sendo escalados e não estão dando conta do recado, foi um milagre o Sampaio Corrêa ter conseguido esse ponto, graças a exatamente, professor, que se analisou, essa atuação impecável, perfeita, do Luiz Daniel nesse jogo diante do Ceará, acho que essa foi a melhor análise, atuação perfeita, que o Matheus Pivô é preciso que ele tenha o discernimento, você também falou bem, de saber o que é uma jogada que você vai disputar na área com a bola passando lá em cima, sem nenhuma necessidade, porque nenhum boneco de Olinda pegava aquela bola lá em cima da altura que ela passou diante dos dois jogadores, nem o boneco de Olinda, aquele boneco que vai no Carnaval, você podia levantar que ele vai pegar aquela bola ali, então é preciso ter discernimento, o Matheus Pivô acima de tudo é isso aí, olha essa rodada 32 do Campeonato Brasileiro, ela prossegue com esta noite, para fechar inclusive, jogo do Juventude com o Esporte Recife, e aí vamos ver como é que vai ficar essa definição, o Atlético-Guaniense é o principal time do segundo turno do campeonato, é o líder com o CRB na segunda colocação, o Vitória, que vai ser o adversário do Sampaio Corrêa, é somente o quarto colocado, mas aí eu vou falar no próximo conteúdo a respeito dessa classificação do retorno do campeonato em que o Atlético, que é comandado pelo Jair Ventura, deu uma guinata espetacular, o Esporte hoje está na terceira colocação e o Juventude o quarto, é o jogo de terceiro e quarto, hoje, um vai tirar ponto do outro, isso é fato, se o Esporte ganhar vai pular de novo para a segunda colocação, se o Juventude ganhar vai para a segunda colocação, porque aí vai chegar a 57 pontos, então é uma briga aqui valendo a vice-liderança da competição, todos os demais jogos já aconteceram, a gente vai ficar na expectativa exatamente desse jogo para fechar essa rodada 32 do campeonato brasileiro, então é isso aí minha galera, nós temos aqui também a zona de rebaixamento ainda compreendida pela Chapecoense, 33, Tombense, 28, Londrina, 25, e ABC na lanterna com 20 pontos, então está aqui essa zona de rebaixamento do campeonato brasileiro que terá rodada 33 começando somente no dia 19, na próxima quinta-feira com jogo 19 horas entre Atlético Goianiense e ABC, e lembre-se que o Sampaio Correa joga na sexta-feira, é o terceiro jogo da rodada, às 19 horas diante do Vitória, o líder, Vitória da Bahia, Sampaio Correa terá problemas com o Pimentinha, que não sabe se vai para o jogo ou não, tem problema também aqui com o Pivô, o Pivô está fora, o torcedor nessa altura está até dizendo assim, ah, graças a Deus que o Pivô está fora do jogo, porque o Pivô não está jogando bem, não está jogando bem, aí tem Rafael Jansen que desde a semana passada disse em entrevista já estou bem, já posso voltar, mas continuou fazendo a transição segundo o Machiore, o Mikael também já saiu da lesão, saiu do DM, está à disposição, pode voltar, e o Pará retorna de suspensão, volta ao time do Sampaio Correa que vai treinar em dois períodos nesta terça-feira visando esse confronto diante do Esporte Clube Vitória da Bahia, e o Pimentinha, o Departamento Médico trabalha, mas trabalha muito mesmo no sentido de colocá-lo à disposição do técnico Fernando Machiore para esse jogo de sexta-feira diante do Esporte Clube Vitória da Bahia. Inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para as notificações, seu joinha é muito importante aqui para o fortalecimento do canal, compartilhe e deixe seus comentários aqui. Grande abraço, fique com Deus e até mais!